Pra que se define em uma coisa só, se você pode ser várias? É legal mudar de plano todos os dias. O nome disso é liberdade. Você faz as suas escolhas de estilo, de opinião e de calcinha. Acordou se sentindo péssima? Bota aquela calcinha que te faz se sentir gostosa. Ou não. E se você escolher aquela calcinha beige, super confortável? Tudo bem. O importante é você se gostar. E fazer o que quiser pra se sentir poderosa e confiante. Porque a vida é muito curta pra você ser a mesma todos os dias. Novo Carefree Todo Dia Flex. O protetor de calcinha que se adapta às suas escolhas. Novo Carefree. Experimente por 21 dias e comprove. Novo Carefree. Experimente por 21 dias e comprove. Obrigado.